Ao som de Staying Alive, que em português quer dizer estar vivo, os técnicos do INEM aproveitam a batida da música para ensinar a recuperar as batidas do coração. Na Europa, a cada 10 segundos morre uma pessoa vítima de paragem cardiorrespiratória. Zé, Zé, ajudem-me, ajudem-me, quem me ajuda, por favor, alguém me ajuda, ajude! O ator deste vídeo sabe bem a importância de ter por perto quem conhece o suporte básico de reanimação. As imagens recriam a situação porque passou há uns tempos atrás. Teve sorte. Alguém passou no momento certo e sabia o que fazer. Para que outros também saibam, o Instituto Nacional de Emergência Médica quer ensinar a todos as regras básicas a seguir perante alguém inconsciente. Nós hoje estamos aqui a ensinar às pessoas que cada uma delas pode ser absolutamente decisiva na recuperação de uma vítima. Portanto, estamos a ensinar-lhes que perante uma vítima que está inconsciente e que não respira e que não tem pulso, tem que se agir rapidamente, tem que se agir nos primeiros minutos. Porque por muito rápido que seja uma equipa de socorro a chegar ao local, esse espaço de tempo vai ser fundamental e decisivo para a eventual recuperação da vítima. Beatriz tem apenas 12 anos e uma grande vontade de poder ser útil em caso de emergência. É importante sabermos como ajudar alguém que esteja próximo de nós. Especialmente porque um dia podemos ser nós ali e queremos que alguém nos ajude. A mãe Cristina faz questão de preparar a filha com um conhecimento que pode vir a ser vital. Já tenho algumas lições, mas ela não tinha, obviamente. E acho importante todas as pessoas saberem pelo menos como agir perante uma situação de emergência. Vasco aplauda a iniciativa. Já permitiu salvar a vida de um amigo. Um amigo que há bem pouco tempo foi socorrido ali no shopping em Louros. Portanto, foi muito rápido. Eu acho que este género de intervenção, as pessoas terem um mínimo que ajuda muito. Esta iniciativa decorreu em Lisboa. Ao longo do mês de fevereiro, Leiria, Algarve e Norte Shopping serão o palco destas ações de formação. Todos podem assistir aos treinos, simples, gratuitos e gratificantes. Afinal, ajudar a salvar uma vida pode estar ao alcance de qualquer um.